E aí, estourou mesmo, hein? Aí tinha um pedido de areia, deve ser coisa de areia. Estou vendo? Está a água, São Francisco, né? Estourando os campos. Ixi! Aguentou, não, a força, viu? Ah, vem pra aqui, outra vez. Mas aí, Bion, está assim, é? Estava só correndo com as mortes, olha. Aí está indo para a rua lá embaixo, assim. Aí, hoje de manhã, foi aquela que estourou. Acho que é isso aí. Agora de manhã, bem cedo? Hoje. Será que a confesa está sabendo? Minha, está a água. E aí, esse vídeo está tentando. Minha, está tchau.